Basta caminhar pelas principais ruas e avenidas de Erechim nos últimos meses para estar com a impressão de que existe uma farmácia em cada esquina. Na Avenida Maurício Cardoso, por exemplo, são quase 10 farmácias em menos de 1 quilômetro, duas ou três da mesma rede. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que a relação seja de uma para cada 8 mil habitantes. No caso de Erechim, este número é de uma para aproximadamente mil habitantes. De acordo com o levantamento feito pelo AU, são mais de 100 farmácias em funcionamento na cidade atualmente. Segundo o advogado tributarista Valdecir Mosqueta, o crescimento do número de farmácias, principalmente os de grandes redes, se dá por alguns fatores, como a posição de Erechim como maior cidade do Alto Uruguai e a rentabilidade elevada do setor. No meu ponto de vista, tem em torno de quatro motivos principais, além de outros menores. Inicialmente dizer que a rentabilidade de uma farmácia é elevada. A margem de lucro bruto do medicamento gira em torno de 30%. Se tu fores para a linha dos genéricos, eles são em torno de 100%. Então, essas redes de farmácia estão tendo um grande lucro na comercialização de medicamentos. Ainda mais, as referidas grandes redes, elas têm um poder de barganha na compra das distribuidoras, ou dos laboratórios, onde ela compra em grandes quantidades, né? E ela vende pelo mesmo preço de uma pequena farmácia, que não é rede, né? E assim eles maximizam os seus lucros. Isso eu não tenho nenhuma dúvida que eles ganham muito dinheiro comercializando por essa grande diferença do custo em relação à venda, né? Uma outra situação que nós temos que nos dar por conta é que Erichim é um polo regional em termos de saúde, né? Nós temos aí o curso de medicina, que vai iniciar a formar os primeiros doutores, né? Nós temos um hospital, além do Caridade Santa Mônica, nós temos o Hospital Santa Teresinha, que ele atende mais de 70 municípios na região do Alto Uruguai, isso faz com que há uma convergência de muitas pessoas para cá, no sentido de procurar ajuda em termos de saúde. Isso faz com que o consumo de medicamento, ele converge para Erichim, até em certo prejuízo aos pequenos municípios da região, né? Em 2021, segundo um levantamento da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, mesmo com a crise econômica, o setor teve crescimento de 16% em relação a 2020, um faturamento de R$ 67 bilhões, que, segundo especialistas, pode-se explicar pela necessidade diante do envelhecimento da população. A expectativa de vida está aumentando, a população, ela envelhece, de modo geral, ela tem mais idade, e o consumo de medicamento, ele está cada vez mais, né? E assim, as pequenas, as famílias de pouca renda e outros, eles precisam se concentrar em alimentação e medicamentos, né? Então, esse terceiro item aí, vamos dizer assim, eu poderia fazer uma analogia e dizer que as farmácias, elas se equivalem aos supermercados, né? Então, eu tenho, obrigatoriamente, que comprar um medicamento para os meus problemas de saúde, como eu tenho que comprar alimentos, né? E isso aí é cada vez mais o consumo, né? Tu pode passar nessas redes de farmácia, que está sempre com muita clientela lá dentro, né? Alguns dos lugares preferidos pelas grandes redes de farmácias para instalar novas unidades são às esquinas ou próximos a estabelecimentos de saúde. Nestes lugares, farmácias ficam lado a lado. O motivo seria a presença física para manter a concorrência e o faturamento. Existe, além de mercado, uma grande concorrência entre essas grandes redes, né? Então, elas procuram ocupar espaços estratégicos dentro da nossa cidade, né? Ou próximo de uma casa de saúde, né? Ou de um hospital, ou numa grande esquina de uma rua movimentada, e elas procuram marcar presença. Então, há uma concorrência velada que a sociedade não percebe, mas entre eles disputam, palmo a palmo, os espaços deste grande negócio que é a venda de medicamentos que gera uma margem de lucro bruto elevada, né? Então, uma coisa é quando uma farmácia possui matriz filial, duas, três, cinco, né? E a outra é quando uma rede que tem 200, 500, 800 farmácias, ou até mil, elas, assim, maximizam seus lucros de forma extraordinária. E elas, aí, não importa se o aluguel é elevado ou o quê, elas, no geral, elas ocupam aqueles espaços estratégicos e elas mantêm rentabilidade e maximizam seus lucros. O aumento do número de farmácias não acontece apenas em Erechim. A expectativa, segundo a Abrafarma, é que até o fim de 2022, o Brasil tenha 90 mil farmácias em funcionamento. Então, basicamente, seriam esses quatro itens aí. A grande margem de lucro bruto, Erechim é um polo regional de saúde, farmácia está se preparada a supermercado, né? Que ninguém consegue deixar de comprar o medicamento, de modo geral, e a grande concorrência entre elas. Isso aí faz com que Erechim seja, vamos dizer assim, priorizada por aquelas grandes redes de farmácia e elas estão se instalando. Elas fazem pesquisa de mercado, essas grandes redes. E elas sabem da importância de se estabelecer em pontos estratégicos. E Erechim é um local onde elas estão se, vamos dizer assim, localizando para obter lucros e ganhar dinheiro. É a questão de mercado. E aí E aí